Vamos ir, carreira! Música A pior coisa numa situação dessas é entrar em pânico. Cara, para de falar assim. Você está me deixando preocupado. Me ajuda a mexer o banco, cara. Sem dinheiro, está afundando. Merda. Nós vamos te tirar daqui, Dú. Vocês estão lascados. A porta está em ferrado. Merda. Não era para isso ter acontecido. Não era para isso ter acontecido hoje. Reckon, pega a minha arma. Está pensando o quê? Que porra é essa que você está falando? Para o lobo sobreviver, ele arranca a perna com a dente. Anda. Logo. Vai logo, cara. Vira homem. Já era. Foi. Três minutos antes. Ih, rapaz. Ih, tem como... Uma arminha boa. W para frente. Sério? Vamos ver a mira disso aqui. Vai. Não tem mira? Vamos andar. Vamos andar. China? O que abre? O que é isso, bro? O que é isso, bro? Cara, eu não gosto de água, não. Passar nesse lamassal. Ah, essa que é a menina do jogo, ok. O que é isso, bro? O que é isso, bro? Não tem ninguém. Cadê os caras? E, rapaz, tem uns russos aqui? Toma, maldito. Ô, Jesus. Tá maluco? Tá maluco? Eram russos, ó. Eram russos, ó. Respira fundo, aí. Tá com as informações? Tá, não tá, tá aqui. Mandou bem. Epa. Já dá de dia. Temos que chegar ao ponto de distração. Sabe onde tá o Ard? Achei que ele tava com você. Vou quebrar o silêncio de rádio. Lápis de três, aqui é Lápis de líder. Qual a sua posição? Lápis de líder, vindo do norte. Estão na minha cola. Solicito cobertura para a minha retirada. Entendido, Ard. Deixa com a gente. Agora vai começar, vai começar, vai começar. Vem dar uma cobertura. Cadê os caras? Tem que proteger o Ard. Tem munição no caixote. Cadê o caixote? Cadê essa? Foi isso. Segue se puderem, vem dar cobertura na janela. Vou pegar uma arminha boa aqui. Qual que eu pego agora, hein? Vai, essa aqui é precisão boa. Agora sim, hein? A caixa de informações do soldado no canto inferior direito da... Oh, Jesus! Tá maluco, meu parceiro. Matou o cachorrinho. Matou o cachorrinho. Que isso? Já era. Já era. Morre, Luiz. O cara não morre. Não caiu. Era. Pombou. Pombou. Da esquerda. Que não, russo. Que jogo atual, né? Os russos aí, ó. Ixi. Já era. Já era. Alguma coisa que tá se mexendo ainda? Pegamos todos. Limpo. Me dá a mão. Ah, meu filho. Você tá bem, Ayrish? Boa, tá. Essa casa segura não é tão segura assim. Lápido. Essa casa segura não é tão segura assim. Meio escuro. Deu uma bugada aqui. Já era. Perdeu, playboy. Tomou mais um. Nossa, que isso. Ota porra. Que isso, meu brother. Tá ruim? Muito demais. Galera. Dois. Cadê esse, maluco? Será que atravessa? Tem granada? Cadê da granada? Não tem granada? Meu Deus, aqui é uma arma. Que isso? Opa. Opa. Passar aqui pela rampinha. Morre, diabo. Oh, caramba. Tomou mais um. Caraca. Que isso? E já era. Vou morrer, que vergonha, hein? Vamos. Não acredito. É muito noob. Nossa, tem que vir. Ah, não. Achei que ia vir lá do começo. Se bem que é meio do começo, não é? Não nos viram, mas vão ver agora. Ah, que difícil. Caiu. Caiu. Cuidado. Chegou ele, né, cara? Tá com escala isso aqui agora. Vai do meio, cara. Vai do meio, cara. Vai do meio. Cadê? Headshot. Headshot. Oi, Jesus. Toma. Será que eu pulo aqui também? Desce lá, né? Tá fácil, né? Joga o milico. Joga o milico primeiro. O que nós temos aqui? Vou pegar uma granada. Como é que aplico isso aqui agora? Já era. Corre, corre, corre. Estamos na Amazônia agora, hein? Arma principal, arma secundária. Positivo 1 e positivo 2. Beleza. Leva seus homens pro telhado. Não me deixe esperando. O Exortático, blá blá blá. Ah, ele também saca elementos importantes no cenário, como caixas, armamento. Olha lá. Exortático manter. Isso, os dois fumaceiros bem à frente, tá vendo, Rector? Você deve ver o ponto de extração a sudo-oeste. Onde fica a sudo-oeste? Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Que era ação. Vou pegar o telhado da fábrica. Nossa, meu velho não se esconde direito. Ah, porque tem um carinha aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mirinha ruim. Tombou. Não vai fugir. Tá fugindo. Não vai fugir, não. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. que isso brother recarrega que isso galera toma que isso, não passa na frente não está fervendo geral estamos recarregando, calma aí o povo os russos pronto para atacar bora, 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 bora já consigo pegar essa arminha todo mundo entrou? que louco eu não sei dirigir isso isso morre pula esse carro só baixa cadê esse maluco? morre olha a bandeirinha aqui galera queima nossa que isso? cadê esse maluco? eu já não estou vendo ninguém eu já não estou vendo ninguém cheio até agora guai cadê esse maluco? pronto para atacar quais os alvos? atassando o alvo atassando nem estou vendo cara cara dete com o 경찰 Corre! 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 Cadê esse maluco? Corre! Cadê esse maluco? Já era! Estou bem! Estou sem... Sem granada! Achei! Sniper maldito! Corre! 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 Pronto para ter mais assinaturas de calor na Serra à frente! Vamos lá! Doze horas! Aguardando os autos! Aquece o rosto vivo! Quem se ganha? Guerreira! Recarregando! Só um segundo! Pronto para atacar! Guerreira! Corre! Abrelanda! Tomei! Ok! Mande os autos! Esse maluco! Errado! Não atacamos! Só aguardando os autos! Tomei! Guerreira! Voltamos eles para correr! Em frente! Deu vinte esse maluco! Guerreira! Quero! Por que? Há! Desculpa! Vai! Veja! Verão! Vem! Acertei Tá maluco meu filho Tá brilhado Não deixem que se aproxime Caraca, cadê esse maluco? Caraca, cadê essa doença? O que é isso? 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 O que é isso?